Ouça, 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 ouça Ouça, 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 ouça Ouça, 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 ouça Ouça, 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 ouça Ouça, 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 ouça Ouça, ouça, ouça Ouça, 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 ouça Ouça, ouça, ouça Ouça, ouça, ouça Ouça, ouça, ouça Se não sabe o meu, óyei né E pônei, aí me é dee ó A dove se não sabe o meu, ó moce E pônei, aí me é dee ó Que lê, que lê, que o sase nada Que lê, que lê, que o sase no Que lê, que lê, que logo sá o meu E pônei, aí me é dee ó Que lê, que lê, que o sase nada Que lê, que lê, que o sase nada Que lê, que lê, que logo sá o meu E pônei, aí me é dee ó É buromei, aí me é dee ó E pônei, aí me é dee ó É seia no eu, ó E no magata, a jesu é, ó E pônei, aí me é dee ó Majoê, ma bebe, é tio, é no pano, papá E pônei, aí me é dee ó E é dee ó Babá E pônei, aí me é dee ó